Bom pessoal, frequentemente eu recebo perguntas como do tipo se compensa abrir no frio, tá? Então hoje a gente tá aqui pra tirar a prova real e na prática a gente vê se realmente compensa ou não. Até porque aqui em Curitiba tá fazendo muito frio. Dá uma olhada como é que tá os pedidos nesse exato momento, hein? Bombou, graças a Deus. E editor, coloca aí na tela por favor quantos graus está agora. Tá muito frio, pessoal. Sorte hoje não tá vento até, isso já ajudou bastante. E aí, advogador, o que você acha sobre trabalhar no frio? É ruim pra gente, mas aparentemente, como vocês podem ver, os clientes gostam bastante. Nossa, e essa fumaceira? Chegar deu, oi. É isso. Vamos embalar aqui. Essa aqui tá pronta? Essa é a primeira? Hã? Pessoal, olha essa super mega embalagem que a gente mandou fazer. Olha os potes vazios. Você é louco. Foi tanta loucura agora que o meu não conseguiu nem parar. Vou embrulhar aqui. Qual a foto da entrega? Que? Não, dessa aqui, ó. Quatro corações dele. Meu Deus, meu Deus. Olha só. Top. Pessoal, lista de espera do Método Bonacol se aberta, hein? Link na descrição. Aproveite, entra e garanta 50% de desconto pra você ter acesso ao treinamento, hein? 50% de desconto na lista de espera. Entre agora, link na descrição. Bom, pessoal. Movimento muito bom por aqui. Finalizando mais um pedidinho. Esse vai ser pra delivery. O motoboy acabou de sair com duas entregas. Bastante, bastante correria, graças a Deus. Então, por esses fatores, vocês já podem tirar a conclusão real. Se vale ou não a pena abrir no frio, pessoal. Na maioria das vezes, vale a pena sim. E eu te aconselho a abrir, tá bom? Normalmente, no frio, as pessoas tendem a comer mais e a pedir mais delivery. Então, se você trabalha com comida e trabalha com delivery, você pode ter certeza que vai ser um potencial de vendas abrir no frio, tá bom? Tem dias que realmente o frio tá fora do normal. Não é o dia de hoje. Hoje ainda tá tranquilo. Mas sim, pessoal. No meu ponto de vista e no meu negócio, compensa. E se você tem um negócio de espetinhos ou tá pensando em começar um negócio de espetinhos e tem essa dúvida, pode ter certeza que vale a pena sim. Até a distribuidora, pessoal, vende bem, entendeu? Eles vendem muito bem no frio. Quem bebe cerveja, bebe em qualquer época do ano. Bebe no frio, no calor. Se não beber a cerveja, vai tomar vinho e assim vai, entendeu? Espeto é a mesma coisa. Vai vender igual. Comida em geral, pra falar a verdade, tá? É isso, Ugalo? O que você tá meio zonza e muito fumaça? Nossa senhora. Nossa, chega uma hora, pessoal, que dá até um negócio aqui. Você tem que sair de perto, porque é muita, muita fumaça. A gente tem que ver alguma máscara, alguma coisa pra trabalhar aqui quando tá tendo muita, muita fumaça. Ou puxar a churrasqueira mais pra frente pra puxar pra cima, enfim. Bolar alguma coisa aí pra gente não ficar inalando essa fumaça. Lógico, a gente, como que eu posso dizer, nega, não é... A gente evita ficar inalando, mas tem vezes que a gente tem que virar o espeto, enfim, sobe um pouco. Mas também é algo que não é toda hora, entendeu? Não é toda hora isso. Mas, enfim, é bom ficar esperto, porque isso faz muito mal, tá bom? Então é isso. Vamos embalar mais um pedido que tá saindo aqui pra entrega. Aquela hora eu mostrei pra vocês, mas não consegui mostrar muito bem. A gente fez embalagem personalizada aqui pro espeto, tá bom? Esse é o nosso endereço, esse é o nosso número e vamos pra cima. Pessoal, super novidade. Pra vocês que é de Curitiba, está atrás de tenda, pode entrar em contato agora mesmo com o número que está passando na tela. 99732-0438. É o próprio WhatsApp do meu espetinho. Eu mesmo estou revendendo as tendas para os meus inscritos num preço muito abaixo do mercado. Por que eu estou fazendo isso? Tentei diversas vezes fechar a parceria com empresas que me venderam essas tendas, porém não tem jeito. Ninguém quer fechar a parceria, não acreditam no potencial da internet. Então eu mesmo fui atrás do fornecedor e estou revendendo a preço top pra vocês, tá? Então chama no WhatsApp do espetinho, se você é de Curitiba, pode chamar que eu vou fazer um preço top. Tem quatro cores disponíveis, vermelho, branco, azul e verde, se eu não me engano, tá bom? 850 à vista ou 899 em três vezes. Se você quiser a gente faz em mais vezes também, porém tem os juros da máquina, mas é pouca coisa, tá? Então quer começar um espeto, precisa de tenda, entra em contato. Temos laterais também. O que eu puder agora ir atrás pra revender pra vocês, num preço top, eu vou. Cansei de tentar fechar parcerias, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos embrulhar aqui. Vamos lá. o garoto propaganda meu deus do céu vai vender esse deus ali ficou da hora o top demais já dá o diferencial agora para esse pedido pessoal vamos pegar aqui uma coca para o pedido um litro só tem zero é que tem de um litro que não mandou mais de 600 pode ser de 600 e é isso pessoal encerrando mais um dia por aqui graças a deus tem que deixar aqui né bugalu calma tá braba aí pessoal finalizando mais um dia por aqui graças a deus um dia bem corrido consegui gravar mais um fim aí para vocês é fez a conta bugalu quantos pedidos foi hoje ou não mas eu acho que passou dos 100 fácil 150 isso aí e não salve aí messias e aqui é a melhor guarda né nesse justamente só não faz fiado com os amigos da buzininha então e aí ó ó e eu não é protegido aqui a gente é protegido rapaziada vamos encerrar vamos desligar aqui as coisas Aqui 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 Tira aqui Aqui Aí passa daqui pra lá Tem que ir meio que escalando os fios, entendeu? Pra não ficar nos caminhos A única forma da gente conseguir ligar Olha aí Máquina voadora Essa é só da Tom Que faz isso, hein, rapaziada Essa aqui é Rapaziada, já que estamos com a máquina na mão Já vou aproveitar e fazer O merchan dessa máquina Que é muito boa, tá? A maquinazinha da Tom, pessoal Tô utilizando ela dia a dia Está sendo muito bom pra mim É uma máquina que não paga mensalidade Uma máquina que tem seu próprio chip integrado Não precisa ficar Utilizando a internet Do próprio celular Ou do seu estabelecimento A melhor taxa do mercado 1,29 Visa e Master O link do catálogo da Tom Está na descrição Então, pessoal Você que tem um comércio Você precisa de uma máquina Entre e compra a sua Fechou? Bom, pessoal Cheguei em casa já E a conclusão deste vídeo É que Compensa sim Abrir em dias de frio Tá, pessoal? Pode ser que em alguns dias de frio Que você abra Não venda muito bem Mas na maioria Com certeza Você vai ter sucesso Se não vender no presencial Compensa No delivery Tá? No frio O pessoal fica com preguiça Tem o frio De sair de casa Entendeu? Pra comprar uma comida Então É cômodo Fazer seu pedido Pra delivery Então, pessoal Com certeza Compensa sim Abrir no frio E essa é a dica Que eu tenho pra dar A todos vocês Não meu negócio funciona Não se eu não tenho Por que funcionar Então vamos pra cima Tira isso da sua cabeça Que em dias de frio Não vende Não compensa E se aquilo Que isso não existe Tá bom? E vamos pra cima, pessoal Não se esqueça De entrar na lista de espera Para o método Bonacolce Que a princípio A lista já está bombando Está prestes a ser finalizada Então aproveite Pra entrar Em breve lançamento Do treinamento Também não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E vamos pra cima Agora eu vou tirar um descanso Que pela minha cara Vocês devem ver Que eu estou morto Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui